Vocês estão no Spaceorbit? Deixa seu like, se inscreva no canal e clique no sininho! Se você quiser contribuir conosco, mande um superchat, um Pixorbit ou torne-se membro a partir de R$ 2,99 a mês e tenha benefícios exclusivos. Está na hora do lançamento inaugural do Alpha. O Alpha que é um foguete da Far Cry Aerospace que tem 29 metros de altura, 1,82 metros de largura e 54 toneladas em dois estágios. Ele custa cerca de 15 milhões de dólares e leva uma tonelada de carga para a órbita terrestre baixa e é movido a RP-1, um tipo de kerosene para foguetes, além de oxigênio líquido. Opa, deu um bafão ali, vamos lá, deixa... Vamos ouvir o barulho do foguete que vai ser bem legal, vamos ver. Tivemos uma abortagem na primeira tentativa e vamos para a segunda a partir de agora. Vamos ver, vamos ver... Mais uma pequena empresa na briga aqui, como disseram, isso aí. Vamos lá, a Alpha vai subir. Menos de um minuto para o lançamento, está na hora de subir. Você está vendo a visão da Tânia, chega, vai ter câmera on board, vamos torcer para dar tudo certo. Lançamento inaugural é sempre uma coisa muito tensa, é muito difícil acessar o espaço de primeira. Então, vamos desejar boas energias para a Alpha. E vocês estão vendo os quatro motores River que acompanham o nosso querido Alpha. 30 segundos. Vamos ver. 30 segundos, está na hora. Está na hora. Vou até subir um pouquinho o volume aqui. Vamos lá que está na hora. 20 segundos. Vamos lá, você vai contar comigo, hein? Eu quero ver, quero ver. 10 segundos. 10, vamos ver se você vai... 10, 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E acendeu e vai embora subindo. Vai, Alpha, chega no espaço, meu filho. Está subindo o foguete Alpha na sua segunda tentativa. Hoje é primeiro voo inaugural até o momento. Tudo bem, vamos acompanhar tudo o que vai acontecer a partir de agora. Tudo agora é novidade e subiu bonito até o momento. Olha só que beleza. 32 segundos. Vamos lá. Vamos lá, vamos ouvindo aqui tudo o que vão falar. A parte de propulsão está normal. Subindo, câmera on board. Vai, meu querido. Vai subindo. Vai. Vamos chegar no Max Kill já já. Estamos chegando... Não tem fogo no pad, beleza. Tranquilo, sem problema. Está subindo. Vamos lá. Por enquanto parece tudo normal, viu? Visualmente parece tudo normal. Vamos lá. Vai chegar no... Propulsão normal até o momento. Potência e aviônicos normal. Vamos lá. Vamos chegar no Max Kill agora. Por enquanto, um minuto e meio de missão, aproximadamente. Vamos ver. Vamos chegar no Max Kill. Vamos ver. Confirmação do Max Kill. Por enquanto, tudo bem. Está vendo a visão do segundo estágio. Vamos ver. Vamos ver. Por enquanto, tudo bem. Não. Passou da velocidade supersônica. Vai passar para o Max Kill agora. Vamos ver. Confirmação do Max Kill. Cadê o Max Kill? Vamos confirmar, pelo amor de Deus. Por enquanto, tudo bem. Por enquanto, está tudo bem. Isso aqui é um momento estoico. Vamos lá. Primeira missão. Por enquanto, tudo certo. Vamos ver. Vamos ver. O Michael ainda está um pouquinho longe. Que é o corte do motor do segundo estágio. Velocidade supersônica. Isso aqui já confirmaram que está a velocidade supersônica. Vamos acompanhar agora a separação dos estágios e corte do motor. Que é essa parte aqui. Onde o motor vai simplesmente desligar. E essa parte vai se separar. Tá bom? É isso aqui. Opa! Explodiu! 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 É, Fedify! F de Faiô. Faiô, Faiô, Faiô. Explodiu o Alfa. Explodiu o Alfa. E já era. Já era. Foi para o... Não foi para o espaço, na verdade. Mas se explodiu. Foi muito próximo, cara, do Michael. Foi muito próximo do Michael. Deu ruim. Deu ruim. Mas foi muito bem, cara. Foi muito bem. Nossa, cara. Que pena, cara. Que pena mesmo. Mas foi muito longe. Foi um lançamento muito bom. Até o momento. Foi... Nossa, faltou muito pouco para ele chegar aí no corte do motor. Eu tenho que ver. Agora eles vão ter que analisar o que aconteceu. O que rolou. Para entender os problemas e fazer as correções devidas. Mas, segundo o foguete explodindo no espaço de uma semana. Não está muito fácil, não. De qualquer forma, parabéns à equipe da Firefly. Que fez um lançamento muito interessante. Conseguiu sair do pad. Conseguiu lançar. Conseguiu chegar muito próximo do corte do motor do primeiro estágio. Não foi o lançamento do resultado que todos esperávamos. Mas, mesmo assim, conseguiu muitas coisas. E força aí para a equipe que não conseguiu completar a missão desta vez. E para a equipe que não conseguiu fazer as correções.